Minha estranha loucura Minha estranha loucura É tentar desculpar O que não tem desculpa É fazer dos teus erros Num motivo qualquer A razão da minha curva Como é que eu me entendo? Você é um mau amigo Um homem sem palavras E um traidor E um traidor Você está maluco, Beto? Você não conhece o jeito que a Tancinha é Isso, você não vai conseguir nunca Como eu não vou conseguir, Tadeu? Mas é claro que eu vou conseguir, cara Eu duvido Então eu vou te dar um conselho Procure um outro sócio e uma outra agência Porque se a Tancinha não quiser fazer o que eu estou pensando Eu acho que não vou ter mais nenhuma inspiração Não brinca, Beto Mas eu não estou brincando, Tadeu Eu nunca falei tão sério em toda a minha vida, cara Ou a Tancinha concorda em fazer o que eu imaginei para nós dois Ou eu não vou ter mais nenhuma ideia criativa Eu sei Eu 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 me conheço, Tadeu Então você está mal Porque uma coisa dessas Ela não vai topar nunca Não mesmo Madrecita Madrecita Eu voltei, Madrecita Madrecita Eu só não vim antes porque eu tive um pequeno O que foi? O que foi que está acontecendo? Aconteceu Com a sua Você me devia de ter avisado, viu? O que foi? Cora A T viel Mãe A T A T A T A A A Ricardo Iripádua, amigo da ONCE. Entra! Muito bem, Aparicio. Se você está precisando de um amigo, é bom que eu fique por aqui mesmo.